Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Hoje eu preciso só pra te errar pra casa Depois eu te chamo a casa Olhar pros olhos de promessas Te beijar no corpo De jeito que te passaria Hoje eu preciso te abraçar Sente o teu cheiro de roupa de paz Pra adorar os meus desejos Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça me tirar de mim Sente o teu cheiro de roupa de paz Quero sorrir Sente o teu cheiro de roupa de paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada é que lhe faz sentir alegria E ainda vivo Hoje eu preciso tomar um som é Ouvindo você virar em pelo Sou causa da corrisória que faz tudo errado Sempre, sempre Mas hoje eu preciso te ouvir Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso ouvir Ouvindo você virar em pelo Sou causa da corrisória que faz tudo errado Hoje eu preciso ouvir Ouvindo você virar em pelo Sou causa da corrisória que faz tudo errado Ouvindo você virar em pelo